Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, finalmente eu voltei pro canal. O canal tava meio diferente, né? Essas duas semanas que passaram. Eu fiz uma série de vídeos de carnaval, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, se vocês quiserem. Que vocês gostaram, deu certo, chamou um público diferente pro canal também. E eu tava viajando e resolvi fazer esses vídeos pra deixar, assim, conteúdo no canal sempre. E acabou agradando, né? Bom, o vídeo de hoje volta à normalidade do canal, né? Que é resenhas, viagens, conversas, coisas diferentes que eu quero contar pra vocês. Hoje eu vou falar da água micelar bifásica da L'Oreal, tá? Que é um lançamento e eu tinha que trazer pra vocês. Contar quais são as diferenças com a água micelar comum da L'Oreal, né? Anterior. E eu vou falar as diferenças que os produtos têm. Mas antes eu vou falar um pouquinho desse lançamento e aí depois eu conto as diferenças. Bom, gente, você já deve ter visto muitas outras águas micelares ou demaquilantes bifásicos, né? Que é essa diferencinha aqui, ó. É meio que uma água em cima e parece que um óleo embaixo. Mas não é que deixa sua pele oleosa, não é nada disso a proposta, tá? A água micelar bifásica, ela remove até as maquiagens mais pesadas com facilidade. Remove maquiagem à prova d'água, batões muito fortes. O que é diferente da água micelar comum, né? Que limpa a pele, tonifica, como dizem aqui, ó. Limpa, demaquila, purifica sua vida e reequilibra. Demaquila também, mas as maquiagens mais leves, né? Só que assim, gente, a bifásica, ela remove muito mais a maquiagem, entendeu? Ela não só cuida da pele, mas também remove bem a maquiagem. Eu vou demonstrar pra vocês aqui daqui a pouquinho. Pra vocês verem realmente que dá certo, tá? Eu vou ficar aqui sem maquiagem pra vocês, só pra vocês verem que realmente funciona. A nova água micelar bifásica da Doreal Paris foi especialmente desenvolvida para limpar e demaquilar a pele. Como ímãs, as místelas captam e eliminam as impurezas e quando se juntam à fase emoliente, formam uma solução de limpeza, incrivelmente poderosa, capaz de remover as maquiagens à prova d'água ou de difícil remoção, sem engredir a pele, sem efeito oleoso e não precisa enxaguar. Então, assim, diferente de muitas outras águas micelárias de outras marcas, que eu prefiro não citar, que sejam bifásicos, tem muito, gente, que deixa a pele muito oleosa. Eu tenho até produtos de remover maquiagem que são muito oleosos, que eu não usei mais, entendeu? Gente, geralmente deixa a pele mole depois que você tira a maquiagem e você tem que lavar o rosto com sabonete. Esse não deixa a pele oleosa, eu vou demonstrar pra vocês, vou ficar aí pertinho, pra vocês verem que não fica oleosa mesmo a pele. E depois eu realmente não vou enxaguar porque não precisa. Eu experimentei uma vez e realmente aprovei o produto, tá? É por isso que eu tô falando aqui pra vocês. Bom, gente, ó, eu vou pegar algodões demaquilantezinhos, que são sequinhos, não tem nada, o demaquilante é o que eu tenho mesmo, tá? É o seguinte, pra remover as máscaras à prova d'água, eles indicam que você coloque primeiro os algodões nos olhos, massageando com os olhos fechados, tá? Assim. Pra que saia facilmente, sem precisar ficar esfregando, tá bom? Então, primeiro eu vou tirar a maquiagem toda com algodão e depois no final eu vou deixar os algodãozinhos assim no olho, fazendo movimentos circulares pra poder sair, tá? Então, vamos testar na pele primeiro. Ó, gente, sai bastante. Fácil e rápido, tá vendo? Minha pele tá com base. Gente, como a maquiagem que é de sair à noite é mais pesada, então é por isso que eu tô demorando mais pra tirar. Ó, a sombra saiu de sair à noite, só. Gente, acho que eu vou fazer até uma foto agora. Ó, gente, vou fazer alguns elementos tipo circulares, tá? Pra não machucar. Eu vou tirar... Nossa, gente, sai muito! Não tá ardendo o olho, como alguns amendedores de maquiagem na água. A água no celular não arde, tá? Só que demora pra tirar a água barbada. Pronto, amor, eu desterminei, tá? Tô com a olheira mesmo. Cara, descansada da semana. Vocês podem ver que removeu super bem. Que a pele não ficou oleosa, tá? Não tá brilhando, toda cheia de óleo, tá bem macia. Eu super aprovo o produto, maravilhoso, tá? Ele tá bem bifásico agora, ó. Divididinho também. Só tem que agitar antes de usar. E está super aprovado, amores. Amei. Recomendo pra vocês, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Deixem um like de vocês, os comentários, sugestões pros próximos vídeos. E espero que vocês estejam gostando agora dessa diferença do canal. Que apareçam alguns outros eventos, algumas coisas diferentes, né? E o conteúdo vai continuar normal, com resenhas, tudo normal, tá? É isso. Um beijão e até o próximo vídeo.